Na verdade, eu devia estar aí com vocês. Não estou, porque uma ciática terrível me prendeu aqui em São Paulo. Felizmente, o Edilson entendeu isso. Eu liguei para ele e disse, Edilson, não posso ir aí. E ele compreendeu, porque dor ciática é dor ciática. Mas eu queria estar aí para emprestar minha solidariedade integral à candidatura a governador do Edilson Silva, nosso candidato. E do Jerônimo Ribeiro para o Senado. E todos os deputados federais e estaduais do partido. É fundamental a nossa unidade para que a gente possa enfrentar a camarilha que quer fazer desta eleição uma farsa. Edilma, Zega, Marina, é tudo candidato do sistema. Nós somos candidatos do contraponto do sistema. O candidato das forças populares, dos interesses do povo.